Mário Lajinha e Pedro Bormester encerraram a edição deste ano do Festival Percursos da Música, que teve lugar na última quinzena de julho em vários locais do Centro Histórico de Ponte de Lima e de Arcozelo. Esta edição é mais um grande sucesso, em que trouxemos 19 espetáculos ao Centro Histórico de Ponte de Lima, em espaços emblemáticos, mas que ao mesmo tempo são algo de descoberta pelos visitantes, que muitos são de Ponte de Lima, mas muitos também são aqueles que vêm de outros territórios e que têm a oportunidade de assistir a belíssimos espetáculos de música e que ao longo desta edição passaram por este festival alguns milhares de visitantes e isso diz muito o impacto desta iniciativa, não só do ponto de vista cultural para o território, porque também é uma forma de projetarmos culturalmente Ponte de Lima, quer no panorama nacional mas também internacional, mas também como um fator de atratividade para que possamos dinamizar mais a nossa restauração, a nossa hotelaria. O espetáculo de encerramento teve lugar no Parque do Arnado e contou com centenas de pessoas a assistir. Temos aqui também mais uma casa cheia com centenas de pessoas a assistir e que neste contexto paisagístico estou certo que será mais uma grande noite do ponto de vista musical e cultural. O Festival Percursos da Música é um evento que marca o calendário de verão em Ponte de Lima.